MÚSICA 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 No ano passado quem levou o melhor não foi nenhuma destas duas apesar de terem estado presentes mas foi a Angélica André a vencer em 16-7-7 Angélica que não vai estar a nadar esta prova logo à tarde segundo lugar foi para a Tamila Alú 16-15-73 terceiro lugar para a Diana Durans 16-27-12 No que diz respeito às Júniores a vencedora foi a Carolina Peixoto do Braga 17, 37, 76 ela aqui este ano já é sénior e vai estar também a nadar logo à tarde no caso vai ocupar a pista número 8 segundo lugar para a Leonor Faria nadou em 17, 39, 29 este ano também é sénior, vai nadar ainda esta manhã ocupar a pista número 4 da última série que se vai nadar esta manhã o terceiro lugar foi para a Beatriz Louro esta sim, ainda é júnior este ano, o ano passado nadou em 17 49, 47 mas que este ano não vem nadar esta prova melhor tempo de entrada entre as nadadoras juniores é da Marta Aguilar do Náutico Académico bem escrita com o tempo de piscina longa 18, 00, 83 entretanto podemos aproveitar esta primeira série para olhar para o que aconteceu esta manhã fazer no fundo um resumo no que diz respeito aos 800 metros livres masculinos a primeira prova da manhã no que diz respeito aos séniores o melhor tempo até o momento é do Gabriel Ferrão 8, 21, 80 para o nadador do Benfica uma excelente marca para o nadador do Benfica não deverá dar direito ao pódio isto porque ainda falta nadar a prova a série rápida aliás que tem entre outros a presença do Zé Paulo Lopes do Francisco Amaral e do Diogo Cardoso os grandes candidatos ao pódio mas ainda também do Tomás Sarreira e do Ricardo Santos no que diz respeito aos juniores ainda vai entrar em ação o maior candidato o Bruno Loureiro já garantiu a medalha o Rodrigo Borges falta saber se será de ouro ou de prata 8, 24, 17 para o nadador do fluvial portuense o Vasco Castro do Porto fez o segundo melhor tempo entre os juniores 8, 32, 54 será prata ou bronze Axel Asmar do Sporting para já estar no pódio mas ainda poderá cair para o quarto lugar 8, 32, 78 foi o tempo que o Sportingista fez nas séries de 800 metros livres masculinos depois tivemos a safeta 4 por 50 metros livres masculinos apenas equipas juniores quem lidera neste momento a equipa do Sporting com 1, 36, 49 mas falta ainda nadar a equipa do Benfica Sporting que apresentou um quarteto composto por Caio Fafting Rodrigo Chostas Miguel Herrero e António Vieira particularmente bem o António Vieira a fechar em 23, 62 foi à exceção do Diogo Tavares o único júnior a nadar abaixo de 24 no período da manhã depois tivemos as eliminatórias dos 100 bruxos femininos no que diz respeito às séniores melhor tempo para a Cláudia Borges 1, 11, 58 a final vai chegar vai fechar com 1, 12, 93 uma final que a julgar pelos termos de inscrição está bastante rinida mas a Ana Pinho Rodrigues nadou tranquilamente para um 11, 87 ela que tem um 6, 82 é naturalmente a grande favorita à vitória logo à tarde no que diz respeito às júniores aqui sim uma grande diferença entre primeira e última apurada para a final a vitória foi para a Matilde Leal do Aquático Pacenso com 1, 13, 40 a última a entrar na final é a Raquel Augusto do Futebol Clube Ferreiras em 1, 16, 53 e favoritismo para a Matilde Leal e também para a Núria Silva do Sporting São João de Ver nadou em 1, 13, 72 as únicas abaixo de 1, 14 depois tivemos a grande prova da manhã os 100 bruxos masculinos digo grande prova porque teve o único recorde nacional da manhã feito pelo Rafael Mimoso recorde nacional júnior dos 17 anos a nadar em 1, 2, 57 no entanto não é o único candidato à vitória o seu companheiro de equipa Pedro Bonis também nadou na casa de 1, 2 1, 2, 82 e a contar ainda com o nadador dos Galitos Bresimar João Rodrigues nadou em 1, 3, 72 estes três com alguma margem para os seus adversários final júnior que fecha em 1, 10, 12 despeito aos séniores o melhor da manhã foi Carlos Nunes do Benfica 1, 2, 76 segundo melhor Pedro Santos do Algez 1, 2, 78 e no terceiro posto aquele que é provavelmente o grande favorito à vitória Francisco Quintas 1, 3, 0, 5 final vai fechar com Daniel Tzical do Sporting em 1, 4, 32 Sporting que vai ter metade dos nadadores da final ou seja 4 nadadores nessa final dos 100 bruxos masculinos depois tivemos os 100 livros femininos no que diz respeito às séniores o melhor tempo foi feito pela Ema Conceição 55, 76 ainda 2 nadadores abaixo dos 57 mas nenhuma a nadar na casa dos 55 na casa dos 56 2 Sportingistas Rita Frisnet e Ana Fómina 56, 77 para Ana Fómina 56, 75 para Rita Frisnet a vitória a vitória deverá cair por uma destas 3 nadadoras e Ana Fómina e Ana Fómina isto na ausência da recordista nacional Ana Pinho Rodrigues e também da melhor do ano Francisca Martins final a fechar com Leonor Catalão 58, 52 aqui nesta final sénior vamos ter 3 nadadores do Sporting contra 3 nadadores do Benfica nas juniors excelentes marcas quer para a Carlota Boleixo do Loltano júnior de primeiro ano com 57, 28 recordando que o recorde nacional júnior de 16 anos é 56, 72 ficou meio segundo ainda é algo mas vamos ver o que é que ainda pode melhorar à tarde 57, 28 então para a nadadora do Loltano na segunda posição também com uma excelente marca abaixo de 58 segundos Zara Rojas do Desportivo Nacional 57, 97 ela que já é júnior de segundo ano terceiro posto para o treinador do Loltano Beatriz Loure em 58, 05 a final de juniors vai fechar em 59, 21 muito bom tempo das juniors final nadada ou pelo menos o apuramento para a final abaixo bem abaixo do minuto Leonor Parente fez então o oitavo tempo 59, 21 ainda houve mais 3 nadadoras a nadar abaixo do minuto portanto uma prova de bom nível aqui para as juniors nos 100 livres femininos no que diz respeito há mais uma prova mas do lado feminino o melhor entre os séniores com 49, 61 foi o João Padrela na Vale do Funchal e o segundo melhor foi o Diogo Lebre do Algex 49, 72 os dois únicos abaixo dos 50 segundos mas para a luta para o título há que contar ainda com Miguel Marques Bruno Ramos Diogo Costa pelo menos este o Bruno Ramos nadou em 50, 20 Miguel Marques em 50, 22 e o Diogo Costa em 50, 33 final vai fechar com o Tiago Costa em 50, 75 ele vai apostar tudo nesta nesta prova uma vez que não se qualificou para a final dos dois anos Mariposa no que diz respeito aos juniores o melhor foi o Tomás Januário e o segundo melhor o Gonçalo Azevedo destaque para estes dois nadadores únicos abaixar dos 52 e mesmo dos 51 50, 60 para o Tomás Januário 50, 81 para o Gonçalo Azevedo Gonçalo Azevedo que é inclusivamente é júnior de primeiro ano nadador de natação da Maia grande talento final a fechar em 52, 97 André Ramos do Física Torres Vedras atrás do Tomás Januário e do Gonçalo Azevedo de facto grande equilíbrio com seis nadadores a nadarem na casa dos 52 segundos para esta mesma final dos 100 livres haverá um swim-off um swim-off mas não é para saber quem chega à final é para saber quem será o primeiro repescável e segundo nos júniores o Guilherme Batista empatou com o Afonso Roque os dois com 53,15 e portanto ainda esta manhã vai ser nadado um swim-off para ser decidido quem será o primeiro repescável e o segundo repescável mas se ninguém desistir nenhum deles chegará à final um swim-off um pouco ingrato mas tem que ser nadado na mesma nos 50 costas femininos no que diz respeito aos séniores Rafael Azevedo a fazer o melhor tempo de longe 28,42 o segundo melhor foi Maria Carlineira já na casa dos 29 segundos 29,77 no terceiro lugar o Soraya Salgado 29,99 as três únicas abaixo de 30 segundos a final sénior vai chegar com a Miriam Soares em 31,00 nas juniores Maria Leonor Rodrigues dos Salesianos fez o melhor tempo com 30,25 aqui não tínhamos essa informação a informação que tínhamos era que a Maria Luísa Peçanha estava a competir para o campeonato nacional eu até referi que já tinha já tinha a naturalização portuguesa mas não é assim ela é extra competição e portanto ela tinha feito o segundo melhor tempo da manhã nos 50 costas e o melhor nos 200 mariposa mas é extra competição e portanto não vai nadar nem naturalmente a final dos 50 costas nem a dos 200 mariposa não tínhamos a indicação que era extra competição agora na homologação dos resultados aqui aparece ela de facto como extra prova final júnior vai ter então o melhor tempo a Maria Leonor Rodrigues dos Salesianos 30,25 Maria Gomes Neves ficou na segunda posição 30,65 apenas um centésimo melhor que a Mafalda Mesquita 30,66 final júnior vai fechar em 31,14 com a Catarina Casalinho dos Tarreja para o Zinco ficamos ainda aos 50 costas masculinos melhor tempo da manhã para o Artyom Poliakov em 25,80 o segundo melhor para o Ricardo Rocha em 25,85 e o terceiro melhor para o Francisco Santos 25,90 os três únicos a nadar na caça dos 25 segundos final sénior vai fechar com o André Marques do Benfica em 26,52 nos juniores o melhor foi o Francisco Silva do Famalicão 26,07 esta vai ser uma final muito disputada prevê-se Pedro Pita Navalda Funchal ficou muito próximo em 26,12 e o Tomás Januário nadou em 26,61 ainda mais o nadador em 26 segundos Manuel Gonçalves do Celurico Basto em 26,83 a final a fechar com o Rodrigo Correia do Porto em 27,19 depois nos 200 Mariposa femininos a melhor entre as séniores foi assim a Inês Henriques sendo que a Maria Luísa Pessanha não conta Maria Luísa Pessanha nadou em 2,10,92 a brasileira Inês Henriques nadou em 2,13,64 vai com o melhor tempo para a final logo à tarde vai ocupar a pista número 4 seguiu-se a Maria Moura e a Beatriz Cardeal as duas a nadar na casa dos 2,16 depois a Angélica André e a Mariana Mendes 5 nadadoras abaixo de 2,20 da parte da manhã de final sénior que fecha com a Beatriz Tejo em 2,21,70 nas juniores melhor tempo para a Maria Emília Almeida 2,21,58 final de juniores que vai fechar em 2,38,81 com a Maria Paixão do Galíquus Brésimar aqui sim muita diferença entre as juniores 2,21 para a primeira 2,24 para a segunda e para a terceira às vezes a Maria Emília Almeida confirma o favoritismo e repete a vitória que já conseguiu aqui no ano passado quando era júnior de primeiro ano seguindo para os 200 Mariposa masculinos nos séniores primeiro lugar para Kevin Zabsenich do Porto 1,59,87 único abaixo dos 2 minutos José Paulo Lopes e Luís Gouveia a nadar em 2,2 assim como o Bruno Ramos 2,229 para o José Paulo Lopes segundo lugar Luís Gouveia 2,241 Bruno Ramos 2,250 final vai fechar com o Diogo Cardoso do Sporting em 2,693 nos juniores o melhor foi Rodrigo Pereira do Famalicão 2,513 depois João Francisco em 2,775 e Mark Zukov em 2,989 final vai fechar com o Leonardo Moura do Foca Quinta da Lixa em 2,1130 tivemos ainda os 6 tilos femininos no que diz respeito às séniores aliás a melhor foi Raquel Pereira 1,495 depois tivemos a Mariana Jesus a Joana Cardeal Carolina Fernandes Ana Pinho Rodríguez aqui um grande cartel para esta prova de 6 tilos ainda campeã nacional júnior em título Leonor Catalão tivemos só a Raquel Pereira na casa de 1,4 depois 6 nadadoras na casa de 1,5 e 2 na casa de 1,6 final vai fechar com o Maricarlota Rebelo do Contexto Aquaclube em 1,635 nas juniores a melhor foi a Leonor Parente do Palmela Desporto em 1,615 e a final dos juniores vai fechar com o 8,89 da Leonor Oliveira na Valstamolense Leonor Parente para já nadou a destacada na parte da manhã 1,615 a segunda melhor foi a Bárbara Gomes com 1,767 portanto aqui 1,5 diferença entre primeira e segunda vamos ver se a Leonor Parente confirma o favoritismo logo à tarde ainda aguardamos os resultados dos 6 estilos masculinos enquanto que nesta primeira série dos 1500 metros de livros femininos a liderança vai na pista número 3 com a Alice Macedo da Associação Estamos Juntos numa altura que entra nos últimos 250 metros na segunda posição segue Maria João Costa do Vila Condense na pista número 5 e no terceiro lugar a Ana Carolina Neves do Fluvial Portuense entrar agora nos últimos 200 metros 16,403 para Alice Macedo da Associação Estamos Juntos vem escrita com 19,37,29 mas de piscina longa melhor tempo de entrada nesta série da Ana Carolina Neves 19,05,95 este cinto de piscina curta recorde que esta manhã vamos acompanhar 4 séries de 1500 metros de livros femininos logo à tarde está agendada a chamada série rápida para além da Tamila Lube e da Diana Durães presença também da Mariana Mendes da Daniela Lopes da Joana Ramos da Carolina Viena da Maria Armas e da Carolina Peixoto e da Mariana Mendes e da Mariana Mendes Já entrar nos últimos 100 metros, há Alice Baceto que vai fazer uma grande melhoria aqui nesta prova de 1500 metros livres. Vai nadar na casa dos 18, 30 aliás. E ainda com capacidade de grande aceleração nestes últimos 25 metros para a nadadora estamos juntos. Está a vencer em 18, 28, 28. Grande melhoria para Alice Mendes, Alice Macedo, aliás, Alice Mendes Macedo vinha inscrita com 19, 37, 29 a fazer 18, 28, 28. Segundo lugar para Maria João Costa, Vila Condense em 18, 40, 26. E para o terceiro lugar vem Ana Carolina Neves do Fluvial Portuense a chegar agora em 18, 50, 22.